Agora sobre indústria. A Zempac, empresa da JBS Novos Negócios, já está operando a sua fábrica aqui em Três Lagoas. A unidade foi instalada no prédio da antiga Mabel, no Distrito Industrial, e atualmente gera cerca de 21 empregos. A unidade da Zempac em Três Lagoas está instalada em uma área de quase 105 mil metros quadrados e galpão de 20 mil metros quadrados, onde funcionava a fábrica da Mabel, no Distrito Industrial. O imóvel foi comprado em maio de 2022 pela Engenharia Ramos Júnior, com o objetivo de montar um condomínio logístico na estrutura. A Zempac alugou apenas um espaço da área. Atualmente utiliza um espaço de 3 mil metros quadrados. A filial é a primeira da empresa fora do estado de São Paulo. O gerente industrial da Zempac, Gustavo Villela, explicou por que a empresa decidiu instalar a unidade em Três Lagoas. A opção por Três Lagoas foi uma visão estratégica da empresa, através dos incentivos gerados pelo estado, para que pudéssemos fazer toda a nossa produção de folhas em Três Lagoas, com envio direto para Lins e Guaissara. Então, ela é manufaturada em Lins e se transforma em embalagens metálicas, tanto a nível de aerosóis quanto a nível de alimentos. Então, são os dois tipos de embalagens que nós produzimos. O gerente explica esse processo e todo o material utilizado na produção. Então, são bobinas de aço que são importadas diretamente para a unidade de Três Lagoas, e lá elas são transformadas em folhas de Flandres, com seus avanços e destinos conforme desenvolvimento da sua embalagem. E são direcionadas a Lins para que se tornem componentes, tampa, fundo e a própria embalagem completa, a própria lata. A média de produção das unidades da Zempac é de 60 a 70 milhões de embalagens por mês, que são divididas para atender os ramos alimentício e de aerosóis, tanto para produtos químicos quanto para cosméticos. A Zempac atende não só a JBS, mas a demanda de outras empresas no Brasil e fora do país. E o início dessa produção nas unidades do Estado de São Paulo começa aqui, em Três Lagoas. Tudo nasce aqui em Três Lagoas. Então, todo esse material é oriundo do corte de Três Lagoas. A JBS Novos Negócios investiu 15 milhões de reais na reforma e reestruturação de todo o galpão. Durante anos, funcionou a fábrica de biscoitos da Mabel. O valor também foi investido na compra de uma máquina que veio da China. Então, foi adquirido uma máquina, essa máquina que está instalada aqui, uma máquina nova. E desde o mês de setembro de 2023, ela está ativa, produzindo em três turnos, com 21 postos de trabalho. O gerente industrial explica como que funciona todo o processo na unidade da Zempac de Três Lagoas. Hoje ele chega por meio de caminhões, ele chega em linhas através de contêineres. De contêineres, ele é transferido para carretas e que vem para Três Lagoas. Em Três Lagoas, eles são feitos a descarga, eles são armazenados nos galpões aqui existentes e depois elas são desbobinadas e cortadas na nossa linha. A unidade da Zempac está, inclusive, com cinco vagas de emprego em aberto. Nós temos hoje três vagas operacionais para operador de produção, uma vaga para empilhador, para operador de empilhadeira e uma para homacharife. Então, hoje nós temos cinco oportunidades em aberto e em captação de currículos. E os currículos, para concorrer a essas oportunidades, eles precisam, primeiro, ter aderência à nossa cultura, que são os nossos pilares, então tem um perfil aderente à nossa cultura. E para operador de empilhadeira, precisa ter o treinamento específico para fazer esse tipo de manuseio de equipamento. Para a parte de homacharife, tem que estar cursando ou concluído o curso superior e ter experiência na área. Para a parte operacional, não precisa ter experiência, mas é desejável que tenha alguma habilidade com o ambiente industrial para que nós possamos ter uma adaptação mais fácil.